Música Fala pessoal do Baixo Que Joga, tudo bem? A gente está aqui no terceiro dia do XMA Second Round E aqui do meu lado não está ninguém menos do que Richard Cameron Que é o executivo responsável pelas operações da NVIDIA no Brasil E Richard, você pode falar um pouquinho para a galera do Baixo Que Joga Sobre as novas placas com a arquitetura Maxwell Quais são os principais diferenciais dela? O que fazem elas ser tão especiais? Claro que posso! Bom, antes de mais nada eu queria falar que eu sou fãzaço do Baixo Que Joga Acho o trabalho de vocês sensacional, adoro o site, todas as coberturas que vocês fazem Então nota 10, tá? Então muito obrigado a todos Então, a gente está aqui na XMA com mega stand, 400 metros quadrados Trazendo o que tem de mais novo no mundo dos games NVIDIA, todo mundo conhece pelas placas NVIDIA E todo ano a gente tenta trazer grandes inovações, novas tecnologias Coisas que vão melhorar a qualidade do jogo para todo mundo Esse ano a grande novidade é essa carinha aqui, essa placa aqui que é a GTX 980 Na verdade lançamos duas placas, a GTX 980 e a GeForce 970 Já baseadas na arquitetura Maxwell Que é uma arquitetura que foi desenvolvida para oferecer uma máxima de resolução Efeitos inovadores de física, de antes enrilhamento Uma qualidade de jogo, uma qualidade de imagem muito melhor Por exemplo, uma das tecnologias que a gente criou É o que a gente chama de DSR, que é Dynamic Super Resolution É uma resolução super dinâmica Que faz com que a gente renderize uma imagem 4K E mostre uma imagem 4K no monitor 1080 Ou seja, você tem uma qualidade de imagem jamais vista no monitor Full HD Isso é uma grande inovação A gente tem também novas tecnologias Como por exemplo o VR Direct A gente está falando muito com as empresas de óculos de realidade virtual Que é uma grande mega tendência para o próximo ano no mundo dos games Você jogar com aqueles óculos de realidade virtual, tipo óculos E a gente já está desenvolvendo hoje tecnologia que já está nessa placa Para quem lá na frente quiser comprar um óculos e jogar seu jogo predileto em realidade virtual Já vai ter a tecnologia para isso Então essa placa traz muita novidade Além obviamente de uma performance jamais vista E é uma excelente placa para quem gosta de fazer overclocking também Para tirar o máximo do seu jogo Legal E bom, além de oferecer uma performance de ponta para os jogadores As novas placas da linha Maxwell também auxiliam os desenvolvedores Porque elas têm várias características, vários sistemas Que ajudam os desenvolvedores de jogos a criar títulos mais realistas Você pode explicar um pouco sobre as tecnologias, citar as principais? A NVIDIA é uma empresa que há 20 anos se dedica não só a produzir processadores gráficos Que a gente chama de GPUs extremamente poderosos, com o máximo de performance Mas a gente acredita que performance é só um componente desse quebra-cabeça Na verdade a experiência que o gamer procura é muito mais do que muitos quadros por segundo Ele quer alta resolução, mas ele quer efeitos realistas Ele quer efeitos de fogo, fumaça, como os objetos se movem Ele quer uma qualidade de imagem fiel, parecendo o mais possível, mais próximo do real possível Então isso tudo é muito mais do que engenharia de GPU, de processador Então a gente trabalha com todos os desenvolvedores de jogos já há quase 20 anos E a gente tem um programa chamado Gameworks Através do qual a gente trabalha com Ubisoft, a gente trabalha com Blizzard, a gente trabalha com Riot De todos os principais desenvolvedores de jogos Para justamente incorporar no jogo todas as tecnologias inovadoras E entregar para o gamer uma qualidade que ele jamais viu Novidades, sempre trazendo efeitos, recursos, efeitos gráficos Uma qualidade de imagem muito melhor Então a gente vai muito mais, muito além de só fazer um processador que tenha uma excelente performance A gente quer realmente uma qualidade de experiência para o gamer Que é assim, a gente vive para o gamer, a gente trabalha para o gamer Tudo que a gente faz é pensado no gamer E a gente quer sempre oferecer a melhor experiência com o jogo para o gamer Legal Richard, para finalizar, quem estiver interessado em adquirir uma dessas novas belezinhas Já pode encontrar ela nas lojas, quanto custa cada modelo Bom, então, essa aqui que eu estou segurando na minha mão é a GTX 980 Ela já está disponível a partir de hoje em vários sites Como Kaboom, Balão da Informática, Mega Mamute, Terabyte, Miranda, Waz Diversos sites de e-commerce já tem essa placa disponível hoje E o preço dela é R$ 2.499 E ela pode ser parcelada em diversas vezes Então para quem quer uma máquina para ter a melhor qualidade de jogo disponível no mundo hoje Essa é a belezinha que você tem que instalar Legal, obrigado Richard pela participação E continue em julho no Baixo Aqui Jogos Pois em breve nós voltaremos com mais conteúdos no XMA Second Rounds Até mais E a belezinha que você tem que instalar